Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Aumentou o número de pessoas entre 60 e 64 anos no mercado de trabalho. Os dados são de uma pesquisa do IBGE e mostram também que aumentou o número de jovens que não estudam e nem trabalham. A repórter Mara Knup tem os detalhes. Faltava um ano para Mariel terminar a faculdade de Direito quando ficou grávida aos 23 anos. Depois que virou mãe pela primeira vez, Mariel não conseguiu mais voltar aos estudos. Os anos se passaram e hoje aos 27 anos já é mãe de três filhos. E ainda tem a casa e o marido para cuidar. Não sobra tempo. Tive gestações de alto risco, precisei ficar por conta e abandonar o curso temporariamente. Mariel faz parte do grupo de jovens que não estudam nem trabalham. Um levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que essa geração cresceu em 2015 em comparação ao ano anterior. de 20% para 22,5%. A faixa etária entre 18 a 24 anos tem a maior incidência de jovens que não estudam nem trabalham, com 27,4%, seguido pelo grupo de 25 a 29 anos, com 24,1%. Ainda segundo o IBGE, os cuidados com a casa e filhos acabam sendo uma barreira para a entrada de muitas mulheres no mercado de trabalho. Foi assim com Mariel, mas ela ainda pretende mudar essa história. Não ser só a mãe dos meus filhos, mas também ter o meu papel como um profissional, trabalhar e tudo mais. Já Maria Messias, que completa 60 anos dia 25, se prepara para se aposentar. Entrou para o mercado de trabalho por necessidade aos 15 anos. Por isso, parou de estudar. Só tem a quarta série do primeiro grau. Mesmo com a aposentadoria batendo a porta, Maria Messias não quer parar de trabalhar. Porque parar não dá para parar. Uma porque é preciso, né? E outra porque eu não vou ficar parada dentro de casa, eu não vou conseguir. Entendeu? Então a gente tem que continuar na ativa, né? Até mesmo para fazer bem para a nossa saúde. Em 2005, eram 15 aposentados para cada 100 brasileiros em condições de trabalhar. Em 2015, esse número subiu para 22. Nesse mesmo período, o percentual de idosos ocupados com idades entre 60 e 64 anos aumentou de 47,6% para 52,3%. Mas o nível de ocupação caiu, de 30,2% para 26,3%. A pesquisa do IBGE detectou ainda uma vulnerabilidade para os trabalhadores com mais de 60 anos, a baixa escolaridade. Mas Maria Messias ainda tem esperança de completar os estudos. Meu sonho era ser advogada. Nunca é tarde, né? Para começar. Pode ser que seja um plano, então? Pode ser. Quem sabe, né? Para distrair, né? Cabeça. Quem sabe eu chego lá. Um pente fino na Previdência vai garantir economia aos cofres públicos. Foi o que disse o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Bom, nós tivemos um pequeno problema nesse VT e assim terminamos essa edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti